Então, a Diretoria de Mulheres no último período vem desenvolvendo um trabalho muito importante para dentro da entidade e para essa nova gestão agora de 2009, 2011 é importante a gente dar continuidade a esse trabalho que vem sendo construído fortalecendo a criação, fortalecendo os núcleos já existentes nas universidades incentivando a criação de novos núcleos e ocupando todos os espaços gerais da entidade colocando sempre o debate feminista para dentro da entidade